Eu tenho, a Dani tem, a equipe toda do Velejano tem seus motivos para não fazer, mas o mais importante é o que fala mais alto. E quando nós começamos a olhar para isso, que várias pessoas tinham motivos para deixar de fazer e às vezes motivos tão pequenos, a gente começou a receber algumas pessoas aqui que poderiam ter motivos talvez maiores, mais justificáveis pelo menos, e que vieram. Uma pessoa que não tinha um braço, uma pessoa tetraplégica como Tayu, uma outra cadeirante que veio, e foi muito difícil para eles, mas a gente viu que era possível. Aí surgiu o Missão Impossível. O IN de Inclusão Porque a gente acredita que essas pessoas vão poder mostrar para o mundo que é possível, e que não precisa de muito. Não precisa ser um super-herói, como muitas vezes missionários são enxergados. Uma pessoa como eu e como você pode ser um missionário. Então, a Missão Impossível surgiu daí, da ideia de essas pessoas com reais dificuldades serem os novos estereótipos, entre aspas. Serem as pessoas que vão olhar e falar assim, se eles podem, eu também posso. E eu posso adiantar para você, eles podem. Eu quero. Eu posso. Eu vou.